Música Olá, bom dia. São 10 horas e o boletim em tempo amanhã desta terça-feira já está no ar. Os auditores fiscais deverão entrar em greve a partir desta quinta-feira. De acordo com o Sindicato Nacional da categoria, as paralisações devem acontecer às terças e quintas por tempo indeterminado. Em Manaus, os 400 auditores que atuam na liberação de cargas e bagagens nas fronteiras, portos e aeroportos devem realizar a operação padrão, que tornará a fiscalização mais lenta. Os trabalhadores afirmam que o acordo salarial fechado no fim do ano passado não foi cumprido pelo governo federal. E ontem de manhã, no Cidade de Deus, Zona Norte, os funcionários de uma cooperativa de transporte alternativo viveram momentos de pânico. Durante um assalto, quatro pessoas ficaram reféns dos bandidos. O relato de quem ficou sob a mira de um revólver. Direto, armas, todo o tempo. Eu que pedi para a polícia não invadir, que tinha refém. Eu pedi, não, não invadir não, que tem refém aqui. Este outro funcionário tentou resistir, mas os suspeitos trancaram ele e outras cinco pessoas dentro deste banheiro. Me levaram e mandaram fechar a porta. Eu não vou fechar a porta, rapaz. Não vou fechar a porta. Os caras diziam, fecha, fecha a porta. Aí foi na hora que o cara entrou, meteu o revólver, eu queria agarrar na mão dele e prender o braço dele. Mas só que meus caras começaram a chorar, pedindo para eu fechar a porta. Foi que eu fechei a porta. Mas logo depois, eles conseguiram abrir a porta e todos saíram. A polícia foi acionada. A ROCAM foi quem negociou a liberação das outras pessoas. Os criminosos entraram na cooperativa por volta de oito horas da manhã. Eles mantiveram reféns os funcionários que estavam do lado de dentro do local. Mas depois de uma hora de negociação, eles libertaram as vítimas e decidiram se entregar à polícia. Eles desistiram da presença da imprensa. Agradecer a imprensa que está aqui presente, nos apoiando como sempre. E também a equipe da ROCAM, o negociador, que teve bastante cuidado, obedecendo tudo aquilo que a doutrina manda que seja feito. E conseguimos isso. Conseguimos convencê-lo, manter eles calmos, para que não houvesse lesão nenhuma. As pessoas que estavam sob o seu poder aí dentro do escritório da empresa. As quatro pessoas ficaram reféns dentro da sala e do escritório da cooperativa de alternativos. Os criminosos vasculharam tudo, quebraram uma mesa e agiram com violência. Deitaram nós no chão, deram pisão na cara do meu cobrador ali, chutaram ele, que era um dinheiro. A polícia conseguiu prender dois suspeitos, John Lennon e Tiago de Alencar. Eles foram levados para o 30º DIP. Com eles, a polícia prendeu uma arma, dinheiro e celulares. Pelo menos, outros dois assaltantes que participaram do crime conseguiram fugir. Essa é a segunda vez que a cooperativa foi assaltada. Na primeira, um funcionário foi atingido por um tiro, mas resistiu aos ferimentos. Agora, depois de mais um trauma, tudo o que as vítimas querem é dar um tempo. Vou tirar uma semana aí, não vou nem aparecer. Vou tirar um descanso. Não tem como voltar agora. Está todo mundo traumatizado aqui. Triste. Mais de 80 motoristas foram autuados pela Polícia Rodoviária Federal desde a última sexta-feira por não ligarem o Farol Baixo ao trafegarem pelas duas rodovias federais que passam por Manaus. Na BR-174, foram 26 multas aplicadas de sexta até ontem. Mas a campeã de autuações foi a BR-319, com 58 registros. A lei do Farol Baixo tem o objetivo de dar mais segurança ao motorista que dirige nas estradas e evitar acidentes. Segundo a PRF, as fiscalizações foram intensificadas. O DETRAN deve divulgar um balanço das atuações nas rodovias estaduais ainda hoje. E a matéria completa você acompanha no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. Segundo a Associação de Docentes da UFAM, pelo menos dois assaltos acontecem dentro da universidade todos os dias. O medo acompanha o estudante e a situação fica pior à noite. Desde o início do ano, os assaltos aumentaram pela UFAM. E um dos motivos é a falta de policiamento. Várias pessoas já foram vítimas de roubo. Sim, sim. Ainda mais para quem estuda de noite, que é escuro, né? Tem certos blocos que fica um pouco deserto. Os próprios seguranças aqui, eles apagam as luzes. Eles entram pela porta mesmo, eles roubaram as armas de um segurança uns dias atrás. Então a gente está totalmente à mercê de qualquer coisa. Segundo os universitários, os assaltantes usam facas na hora do roubo. O foco deles são nas mulheres. E eles estão em busca de notebooks, celulares e dinheiro. A gente se torna mais fácil, uma empresa mais fácil, entendeu? Para esses bandidos verem que a gente está sozinha e achar que a gente é frágil. Então a gente se torna muito fácil para eles. A falta de iluminação em algumas partes dos prédios e dos estacionamentos também colabora. É perigoso. Tipo, onde eu estudo é pior, porque é o último bloco, é a FES, que é a Faculdade de Estudos Sociais. E aí voltar à noite, 10 horas, é muito perigoso. Tanto que eu tenho uma amiga minha que ela teve que colocar para tarde por achar tão perigoso voltar à noite. No mês passado, vários estudantes da UFAM fizeram uma manifestação sobre o caso. O que eles querem é segurança e estudar sem preocupação. Em nota, a UFAM disse que está intensificando a segurança do local com mais patrulhamento dos vigilantes e iluminação, além da instalação de 122 câmeras. Segundo a administração da universidade, ela desembolsa mais de R$ 9 milhões para o pagamento de empresas especializadas em vigilância. Além desse valor, também continua investindo em equipamentos e outras ações para tornar o campus mais seguro. 140 anos de história, o Corpo de Bombeiros do Amazonas é a segunda corporação mais antiga do país. E como tradição, uma solenidade foi realizada na noite de ontem. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas celebrou 140 anos de criação. Descansar! Arma! Uma solenidade militar no quartel do Comando-Geral foi realizada com a presença de autoridades. São poucos homens que fazem o seu serviço tão bem feito que regularmente eles são emprestados, por exemplo, para Roraima, para combater o fogo naquele estado. E isso nos deixa muito orgulhoso. O estado do Amazonas é muito orgulhoso do seu Corpo de Bombeiros Militares. E agora, com sua independência financeira e orçamentária, está conseguindo desenvolver um bom trabalho graças a essa oportunidade que nos dão de trabalhar com a gestão independente. Na ocasião, houve a entrega de medalhas para quem se destacou no Corpo de Bombeiros. O Comandante-Geral adiantou que existe projeto de expansão para o interior do estado. Nós temos as unidades de proteção civil e meio ambiente, que a gente quer expandir para todos os interiores. Nós temos um planejamento estratégico para até 2025, aonde nós atingiríamos 70% do interior. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri